A Plataforma Digital ITEC é um portal de internet criado para facilitar a colaboração entre empresas e centros de pesquisa na busca por soluções inovadoras para desafios do dia a dia. A iniciativa é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Unesco. Saiba mais na reportagem de Leonardo Meira. A plataforma é aberta a todos os interessados e funciona como uma ponte entre as necessidades das empresas e os pesquisadores. Um dos grandes desafios do processo de inovação é você estabelecer uma ponte, um diálogo, um diálogo efetivo entre a demanda tecnológica das empresas e as competências tecnológicas de uma nação. No site é possível conhecer os desafios e demandas e também as ofertas e soluções disponibilizadas até agora, além de se cadastrar para participar da plataforma ITEC. O portal tem ainda um espaço com guias práticos e formulário de contato. E na guia Roadshow dá para acompanhar qual cidade vai receber a caravana com eventos sobre a plataforma. Essa concessionária de energia em São Paulo participou do projeto piloto da iniciativa. A concessionária atende mais de 6 milhões e 700 mil clientes na região da Grande São Paulo. A ideia dos desafios inscritos na plataforma digital ITEC é melhorar o dia a dia tanto da empresa quanto dos consumidores. Uma das propostas, por exemplo, busca desenvolver um modelo que melhore a previsão de falta e de restabelecimento da energia elétrica. Quando você conta com o governo incentivando isso através de uma plataforma aberta, conectada a diversas instituições, o processo só tem a ganhar, você ganha muito mais velocidade, você ganha muito mais capacidade analítica. Esse compartilhamento é fundamental para o avanço tecnológico do Brasil. A expectativa é que a plataforma também contribua para o dinamismo da economia. Quando você inova, quando você apresenta soluções de processos ou de produtos para o mercado, você também contribui para o dinamismo da economia.